Meus campeões, olhem para esta imagem, este logo, reconhecido globalmente como um dos maiores fabricantes mundiais de veículos, a japonesa Toyo. E aqui no Brasil a gente chega neste modelo Corolla Cross. Você já conhece, já está nas ruas há algum tempo, só que olhem a parte frontal. O que representa isso? O novo Corolla Cross, que vem modernizado, vem com um pacote de itens bem interessantes, que muitos clientes, muitos de vocês estavam pedindo e aí a Toyota fez esses ajustes. Novo Corolla Cross. Tudo bem, debaixo do capô permanece as tecnologias já conhecidas. Uma versão com motor a combustão e a versão já também conhecida, tradicional, com motor híbrido, tecnologia híbrida, inclusive híbrido flex, que tanto se fala que o futuro do Brasil é o híbrido flex, pois desde 2019 a Toyota já tem o híbrido flex. Corolla Cross. Mas olha só, essa parte frontal, essa grade aqui ó, se vocês voltarem um pouco no tempo, o Corolla já teve uma grade muito semelhante a esses detalhes aqui. Só que claro, agora a modernidade, é um visual mais jovial, mais moderno, mais robusto. E para aliar essa modernidade e essa jovialidade, um novo conjunto ótico. Inclusive, aqui ó, é a famosa, né, famosa lanterna que o pisca vem na direção da extremidade. Portanto, bem interessante. Além, claro, de luz de neblina, enfim. Mas deu uma encorpada, deu uma encorpada bacana que mostra que o carro rejuvenesceu sem perder a essência. E por falar em sem perder a essência, se nós formos aqui para a parte traseira, a gente vai ver que também manteve o DNA, mas com jovialidade. Vamos lá? Na parte traseira, além de manter já o seu visual já consagrado, mas tem novidades nas lanternas aqui, também seguindo aquela linha horizontal. Então, a lanterna mais jovial, também mais esportiva. A tampa traseira que tem como atração abertura elétrica, basta você passar o pé por baixo aqui e aí abre, facilitando você chegar com mãos ocupadas, com malas, com sacolas, enfim. Lateralmente, a gente percebe, ó, ele mantém a linha de cintura já consagrada, lateralmente ele mantém o mesmo visual, que é o carro que dá uma robustez ao modelo. Mas o que tá bacana também e que tem um pacote de novidades é a parte interior. Vamos para lá? Na parte interna, o Corolla Cross aqui teve um ganho de qualidade de acabamento, de pacotes de itens que muitos brasileiros estavam pedindo. O volante continua com várias funções ao volante, então a pegada boa do volante e já um novo painel digital, tela de 12 polegadas com várias informações, várias informações que, inclusive, muitas delas você faz aqui sem tirar as mãos do volante. Então, um ganho considerável esse painel digital. multimídia é a mesma, mesmo padrão multimídia. E aqui, se nós descermos aqui, viermos para o console, tá? Uma das grandes novidades. Olha aqui, ó, freio eletrônico, tá? Uma simples tecla do freio eletrônico, inclusive com hold, tá? O sistema hold. Então, aqui, o que muita gente falava, que o freio de estacionamento ficava no pé esquerdo aqui. Agora, a Toyota atendendo os pedidos, né? Olha só, colocando aqui o freio eletrônico. Bacana, bacana. Aqui temos tecla de modos de condução, econômico, normal, esporte, controle, estabilidade, controle de tração. E aqui aparece o sistema híbrido, no caso. E aqui temos até carregador de celular por indução. Então, são ganhos que a Toyota conseguiu pôr no Cross 2025. Então, realmente, ficou bem interessante aqui. O que cresceu em termos de tecnologia, de sofisticação, né? De conforto no automóvel. O novo modelo já chegando às concessionárias. E olha que notícia interessante e muito bacana. Os preços nas versões híbridas permanecem iguais. Então, tem todo esse pacote tecnológico, esses itens agregados ao Corolla Cross e mantém os mesmos preços da versão híbrida. A versão de entrada a combustão, a partir de R$ 164 mil. E a versão top de linha, a versão mais completa, a versão híbrida, na faixa dos R$ 210 mil. Portanto, a boa notícia é que o carro ganha em tecnologia, ganha em sofisticação e permanece com o mesmo preço. Consumidor, logicamente, que agradece. E na versão do Corolla Cross, com motorização a combustão, tradicional, já conhecido, motor 2.0, 177 cavalos de potência, atuando juntamente com o câmbio automático, tipo CVT. Então, simulando aqui várias marchas. Inclusive, você pode fazer as trocas de velocidade de marchas manualmente, ou na própria alavanca de câmbio. Aqui, só puxar para o lado, põe no manual. Ou, então, no pedal shift. As borboletas do volante aqui. Você vai aumentando, vai reduzindo. O que ganhou uma novidade interessante também, que o Corolla Cross 2025 ganhou, é o sistema de piloto adaptativo, que regula a distância do veículo que vai à frente. Por exemplo, se o veículo que está à frente vai reduzindo reduzindo e até parar, o Corolla Cross também faz o mesmo movimento. Reduz, para. Então, isso no modelo anterior não tinha. Abaixo de 40 km por hora ele desarmava. Agora não. Até a parada total do veículo, que mantém essa distância. Então, em todas as versões, inclusive, tanto na versão gasolina, na versão híbrida. Então, é bem interessante também essa nova tecnologia que está presente. E agora estamos na versão híbrida do Corolla Cross. Lembrando de que é um híbrido flex. Desde 2019, a Toyota desenvolveu no Brasil esta versão híbrido a etanol, utilizando o etanol. O híbrido flex, que ajuda na redução de emissões de poluentes, logicamente. Pois ele tem um motor 1.8 flex e dois sistemas elétricos. Dois sistemas de motorização elétrica. Então, junto ali, cerca de 122 cavalos de potência. Então, quando entra esse sistema híbrido flex aqui. E que isso permite um ganho considerável, boas médias de consumo de combustível. Então, as médias ficam acima de 17, 18 km por litro. Dependendo, logicamente, de cada motorista. Mas o interessante é que a versão híbrida privilegia, em muito, a economia de combustível e a redução de emissões de poluentes. E os campeões? GR Sport? Gazoo Race? Isso tem um nome forte. Um nome de esportividade. Olha, tecnologia. Estamos falando, meus campeões, de Toyota, mas Gazoo Race. Você já conhece vários modelos. Hoje, estamos falando do novo Cross. Corolla Cross GR. Quem vai nos falar mais é o Sasaki, o cara que conhece tudo de produto Toyota. Tudo bem, meu campeão? Tudo bem, Brasil. Bom te ver aqui de novo, hein? Tá lindo esse carro, hein? Ficou bonito, né? Novo Corolla Cross 2025. Explica pra gente, porque a gente vai falar do novo Cross. Mas essa parte frontal aqui, vocês mantiveram a robustez. É. No novo Corolla Cross 2025, a gente tem uma grade nova de colmeia e um novo para-choque, né? Sem contar esse novo parol. Aham. Porém, nessa versão, como você falou bem, essa versão Gazoo Racing Sport é uma versão mais esportiva. Então, a gente preferiu manter essa esportividade da grade atual e do para-choque atual. Essa jovialidade, essa pegada de mais desempenho. Estão lembrados de estocar? Toyota está vindo a estocar várias vitórias aí, Sasaki. Sim, liderando aí o campeonato emocionante, né? Mas, ó, sem destacar, sem esquecer de destacar que o farol é novo, tá? Inclusive com essa seta sequencial. Pois é, olha como ficou interessante, né? Essa seta sequencial aqui. E, Sasaki, vamos falar um pouco do que tem de novidades no Corolla Cross? Tem bastante, viu? Que é um dos SUVs mais vendidos, não só do Brasil, viu? Exportado para vinte e poucos países. É. É o campeão de vendas. É o SUV mais exportado do Brasil. Olha só. Mais de 40% da nossa produção é exportada. É exportada. Sasaki, se nós olharmos lateralmente aqui, como é que ele... Roda nova... Na versão XRX a roda é nova. Na versão GR Sport a gente manteve essa roda mais esportiva que a mantada, tá? Entendi. Mas, por exemplo, o interior, ele também recebeu diversos itens de segurança e tecnologia. Olha só o painel. Esse é o novo painel TFT Full 12 polegadas, tá? Olha que bacana. E, além disso, tão esperado o botão de hold do estacionamento. Então, agora, nosso freio de estacionamento é por botão. Boa. Tem um sistema hold. A gente falou dos novos faróis, sinaleiras traseiras também, as lanternas traseiras. Como você diz lá, sinaleiras. Sinaleiras, né? Mas são as lanternas traseiras. Elas são novas. Conjunto ótico das lanternas também são novas. E um detalhe especial para melhorar mais ainda o conforto desse SUV, que é a abertura do porta-mala elétrico. Ah! Boa! Olha só! Três modos de condução, né? Para quem gosta de esporte. Três modos de condução. Esporte, normal e eco. Mas, nesse carro aqui, a peoria anda no esporte, né? Deixa no esporte, né? Boa, Sasaki. Bresolim, bom te ver. Obrigado, meu campeão. Bom te ver. Parabéns. Sucesso sempre. Obrigado. Para você também. Sei que vocês estão numa batida aí de várias novidades e vão falar mais vezes, com certeza. Com certeza. Né? Mas o importante é a Corolla Cross, tá? Rejuvenescido no visual, rejuvenescido na parte interna, modernização, um pacote de itens bem generoso, né? De novidades. Então, fica a dica. E eu sempre finalizo dizendo que o importante é fazer um test-drive. Vá até a concessionária, entenda o carro, ande no carro nessa saque. E vê qual a melhor versão para você, né? Boa, boa. Tamo juntos. Um abraço.